Uma professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, alegando amparo na Lei nº 12.772, de 2012, pretendia alterar o regime de trabalho de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para 40 horas semanais com dedicação exclusiva, que conta com remuneração mais elevada. Só que a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido da educadora Para o relator desembargador federal, João Luiz de Souza, o regime de trabalho dos servidores está sujeito ao interesse da administração pública, cuja atuação administrativa deverá ser pautada pelos critérios da conveniência e da oportunidade. Além disso, segundo o magistrado, não compete ao judiciário definir os critérios adotados na apreciação dos pedidos formulados com o objetivo de alterar regime de trabalho de servidores, sobretudo considerando a autonomia financeira e administrativa conferida às universidades pela Constituição Federal.